Mora aqui na Vila Operária, olha a condição que está a nossa rua, nós estávamos a merecer da prefeita que vem aqui só para pedir voto, mas olha aqui nossas ruas, olha a estrada, olha lá as crianças indo para a escola, olha a tristeza que está no nosso bairro, o mato está tomando conta, aqui porque choveu pouco hoje, mas ontem nem passava, estava tudo alargado, 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 aqui é o peço que paga do barriga, mas olha como está a situação, o matagal, nós estamos a merecer da prefeita que vem aqui, promete, promete e não cumpre nada, precisamos da autoridade, de alguma ajuda, entendeu? Aqui quando chove, alarga todas as ruas, olha que tristeza que nós estamos morando aqui, nesse lugar onde não tem esgoto, não tem nada, a prefeita veio, prometeu, mas não cumpre nada.